Cenas improváveis! Bom, vocês escreveram de entrar no teatro algumas sugestões de cena, né? E que vieram parar aqui nessa caixinha vermelha, é isso mesmo. E aí eu pego esse papelzinho da caixinha vermelha e o que vier na cabeça de vocês, sem ordem, o que vocês quiserem fazer com essas coisas que eu vou falar aqui, vocês façam, tá? Motivos improváveis para se jogar no chão. Desculpa, moça, é que eu pedi dois pães de queijo, você só me deu um. A gente só tava com um, só desculpa, viu? Se eu tivesse dois... Eu não quero um outro! Ai, que sorte de cliente ter razão se eu te matava! Cuidado! Caiu o seu... Ah, tu e eu pego. Me liga! Não acredito! Nossa, é um prazer te conhecer, Neymar! Caramba, você tá arrasando! O que não fazer quando a escada rolante para, vamos lá! Eu vou ter que andar? Não! Não! Que me retirem daqui! Ai... Ai meu Deus, parou... Ah, vou fazer aqui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, socorro! Alô? Alô? É da polícia! Sim, é da polícia, é da emergência, pode falar! Eu estou preso! Eu estou preso! Onde você está? Qual é o seu endereço? Rápido! Eu tô no shopping! No shopping? Você está bem? Você está com alguém? Com algum sequestrador? Eu não tô nem no piso 1, nem no piso 2! Ai meu Deus, deve ser um mezanino, um cativeiro, senhor! Eu preciso que você mande aqui! Eu preciso que você mande aqui! Eu preciso que você mande aqui! Por favor! Aqui! 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 Você é aqui! Ai que isso! Não, não, não! Não, não! Go, go, go! Ai, vamos pra outra, vamos pra outra! Cenas não vistas de uma formatura do Jardim de Infância! E todos agora vão ganhar o Diplominha por ter se formado! Menos o Juninho, aquele capetinha desgraçado! Então você vai ganhar o Diplominha, você vai ganhar o Diplominha e você... Cala a boca! Eu vou virar ladrão! Eu acho que falo em nome de todos os pais que é uma alegria enorme poder participar desse momento em que as crianças estão terminando uma fase, não é mesmo? Claro! Gostaríamos todos que nunca tivéssemos tido essas crianças! E agora, pais e todos os presentes daqui, eu vou chamar o orador da turma! Pode vir! Gugudada, Gugudada... Gugudada, Gugudada... Gugudada, Gugudadada... Não sei por que a gente escolheu ele! Eu tô... Dada, dada, dada. Cugú, dadá, cugú, dadá, du, du, dadá. Eu falo a língua aí. Cugú, cubá, babá, babúbi. Peço desculpas. Piores momentos para brincar com seus pacientes. Quem que vai morrer? Quem que vai morrer? Olha o soro! E eu vim só tomar sangue, hein? O que a gente encontrou foi um tumor aqui, assim. Psss! Bom, você vai contar até três, vai respirar, a gente vai começar a cirurgia e operar o seu braço. Um, dois, dois... É a minha perna! Eu sei, eu tô brincando! Você viu a cara dele, você viu a cara dele? Bom, vamos fazer a endoscopia... A boca... Ah, caramba, que rolê que vai ter que dar isso aí, então, hein? Deixa eu dar uma olhada. Olha... Olha reto, por favor. Olha reto. Ok, pode soltar as muletas. E vamos sentar nessa cadeira de rodas. E vamos sentar nessa cadeira de rodas. Lúcio, é esse terno que eu quero. Vê se você consegue um terno. É... Desculpa, o sapato, o sapato... Ele queria que fosse assim. Você conhece? É o segundo essa semana! Obrigado pela presença. Quer servir um café? Ah, tem um café aqui atrás. Você conhecia ele? O café? Sim. Com licença. Missão dada, missão cumprida. Que isso? Caraca, vamos a outra frase, gente. E se o Harry Potter fosse no Rio de Janeiro? Não podemos falar o nome dele. Eu não tenho medo não. Falar o quê? Valdemort? Eu falo mesmo. Pare, não pode falar... Valdemort? Eu falo mesmo. Pô, senhora, senhora! Eu falo mesmo! Parou mesmo! Parou mesmo! Parou mesmo! E aí, Harry Potter? E aí? Valdemort? Aí! Aí! Meu Deus! Vocês são malucos, cara, vocês são malucos lá. Que legal, né? Queria pedir desculpa aí aos cariocas que estiverem assistindo... Eu? Lá não tem só ladrão não, seus babacas! Obviamente não tem só ladrão. Porque tem as pessoas que são assaltadas também. Tem os dois tipos... Revesamento, é! Tem que ter os dois! Tem que ter os dois!